Oito horas e um minuto, oito e um. E atenção, ontem nós mostramos aqui o problema daquele condomínio, o condomínio Marcelo Deda, situação complicada. A boa notícia é lá na Barra dos Coqueiros, mas tem uma notícia boa, é que a situação foi resolvida pela Deso graças à intervenção da TV Atalaia do nosso BG Manhã. Vamos conferir e comemorar? Balança, balança aí! Olha só, vamos lá, vamos lá, o problema no condomínio Marcelo Deda aí, ó, a Deso trabalhando. Mas é o que eu falo sempre pra você, é essa parceria que é muito interessante. Condomínio Marcelo Deda, eu me lembro, o pessoal aqui, reclamando com a mais absoluta razão, aquele cheiro horroroso, senhor Joel de Souza, eu fico imaginando o mau cheiro, aquela fedentina, como a gente fala, então o problema aí, ó, o pessoal trabalhando, eu sempre elogio o pessoal. Trabalhando. O trabalho desse pessoal agora vai em você, você fala, ó, nossa, eu trabalho muito. Vai você trabalhar ali, ó. Exatamente naquela situação, sob aquelas condições, alguém tem que fazer esse trabalho. Então, parabéns ao pessoal. E eu só te peço o seguinte, vamos consolidar, fortalecer ainda mais essa nossa parceria. A gente precisa muito de você e a gente está à sua mais inteira disposição. Todas as reclamações que têm o fundamento, obviamente, a gente vai buscar as razões, e também os agentes públicos que possam solucionar todas as questões, tá bom? O WhatsApp aqui na tela, 99652-0105. Anota direitinho ali, manda pra gente o vídeo, manda a reclamação, a bronca, 99652-0105 e também elogios. Não relacionado ao nosso trabalho, não, mas ao que tem sido feito, né? De repente a Prefeitura realizou um trabalho bacana, é legal elogiar e eu gosto, me faz bem falar bem também. São 8h03, vambora! Até a próxima!